Basicamente, ao serem reconhecidos, eles vão poder manter seus escritórios abertos, cobrar os, entre aspas, honorários compatíveis com a atividade deles e serem reconhecidos, porque é o que todos nós queremos, né? Sermos reconhecidos pela nossa capacidade, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço. E nós temos que fazer uma diferenciação. Há uma diferença entre engenheiros, entre arquitetos e entre o que nós chamamos, assim, carinhosamente de decoradores. Existem algumas categorias que querem a reserva de mercado. O que a gente vê e que não é justo no Brasil é que exista reserva de mercado. Hoje o designer de interior tem um curso superior, tem formação técnica, tem formação acadêmica e não pode exercer a profissão, porque uma outra profissão que é de outra área, totalmente diferente, não permite e quer monopolizar essa área. Então o que a gente quer é liberdade, liberdade de quem exerceu, de quem cursou, que possa exercer a profissão livremente, sem atrapalhar as demais profissões como arquitetos. Arquiteto é arquiteto, engenheiro é engenheiro, designer de interior é designer de interior. São coisas que não se misturam. O presidente foi taxativo, que assim que houver uma vaga na pauta, que poderá inclusive ser na semana que vem, ele vai conversar com os líderes e vai colocar em pauta. Quem quiser, vota a favor, quem quiser, vote contra. Mas o projeto já está pronto para votação desde dezembro do ano passado. O que eles querem é uma solução para o problema deles. O projeto já está pronto para votação desde dezembro do ano passado. O projeto já está pronto para votação.